Dessa noite eu fiz um dia pra ficar junto de ti Lamentei a tua ausência, chorei, sofri Namorando a sua fotografia, jamais pensei que um dia Você me perder de ti Namorando a sua fotografia, jamais pensei que um dia É sempre perdente Você me deixou da solidão Vem a primavera, o outono e o verão Só Deus sabe quando eu sofri A saudade dói, falta de ti Amar como eu amei, chorar como eu chorei Pensar como eu pensei, somente eu Amar como eu amei, chorar como eu chorei Pensar como eu pensei, somente eu Dessa noite eu fiz um dia pra ficar junto de ti Lamentei a tua ausência, chorei, sofri Namorando a sua fotografia, jamais pensei que um dia Você me perder de ti Namorando a sua fotografia, jamais pensei que um dia Você me perder de ti Você me deixou da solidão Vem a primavera, o outono e o verão Só Deus sabe quando eu sofri A saudade dói, falta de ti Amar como eu amei, chorar como eu chorei Pensar como eu pensei, somente eu Amar como eu amei, chorar como eu chorei Pensar como eu mencei, somente eu Amar, amar como eu amei, chorar como eu chorei, pensar como eu pensei, somente eu Amar como eu amei, chorar como eu chorei, pensar como eu pensei, somente eu E aí, Breno, como te digo, moleque? Bom demais, samba de primeira